Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, trago tudo aquilo que eu aplico, que eu aprendo e que eu vejo os resultados na minha vida. Eu não posso deixar de agradecer realmente os inscritos antigos, os novos inscritos, as pessoas que entram em contato à procura do meu trabalho, das minhas terapias, de conhecer um pouquinho mais da Maria Gil, tá bom? Somente gratidão, como eu sempre falo, esse canal não é meu, esse canal foi realmente criado a partir aí, né, da instrução, da orientação dessa turminha de luz, que entendeu que esse canal realmente eu conseguiria me conectar com muito mais pessoas, realmente pessoas que precisam de luz, pessoas que precisam de orientação e eu sou imensamente grata. Então, eu realmente, antes de começar qualquer vídeo, eu falo um pouquinho mais, eu converso com vocês, porque é a forma que eu consigo aqui, né, agradecer, é a forma que eu consigo, né, me conectar muito mais com vocês. Quem conhece meu trabalho sabe de fato a correria, né, eu realmente tenho um trabalhar aí onde eu não paro, eu trabalho muito, né, eu amo o que eu faço e se deixar eu vou varar à madrugada, tanto é que os vídeos, eles são criados, muitos deles à madrugada, que é realmente o único horário que eu tenho pra estar aqui, conversando com vocês depois de um dia aqui de trabalho na mesa, depois de um reiki, de apometria, ou seja, de mentorias que eu faço. Então, é sempre às madrugadas é que eu tenho um pouco mais de tempo, né, enquanto o marido tá dormindo, o filho tá dormindo, eu poderia realmente estar dormindo, estar lendo, estudando, mas eu gosto, eu gosto de vir aqui, trazer um pouquinho de conhecimento, né, agradar as pessoas que valorizam o meu trabalho, as pessoas que entendem realmente o quanto nós precisamos nos espiritualizar. E hoje, pessoal, eu trouxe aqui uma pedra, eu vou falar sobre uma pedra maravilhosa pra vocês, na verdade eu fiz um vídeo já, né, com uma série explicando várias pedras e pedras que eu uso, né, com o reiki, pedras que eu uso no meu dia a dia e hoje eu trouxe uma pedra maravilhosa, né, pra falar pra vocês do poder, né, da labradorita. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, é uma pedra maravilhosa, né, ela tem várias cores, tá, ó, se chegar bem de pertinho, a princípio você olha pra labradorita, ela parece cinza, né, ela parece assim meio verde musgo, mas na verdade ela tem filetes, ela tem várias cores dentro dela, ó, tá vendo? Ela vai se formando, é magnífica, né? A labradorita, ela é uma pedra recente, né, catalogada aí pela cristalografia, acho que é esse o nome, né, é aonde catalogou, né, é claro, é uma pedra de bilhões de anos, mas ela foi realmente catalogada agora, de 1988 pra cá, então ela ainda é meio recente, porém ela tem um poder pessoal, né, é magnífica, por quê? Porque ela tem o poder de uma conexão espiritual, ela tem realmente um poder aí de abrir esse canal, tá bom? Pra uma clareza, né, pra visões, é, ela tem, primeiro que ela é feita, né, a partir do silicato de alumínio, nossa Gil, que nome complicado, na verdade é assim, ó, ela tem alumínio, nós sabemos que, né, o componente é o alumínio, e também ela tem aí diversos outros componentes que dá colorações, que traz essas cores assim, ó, maravilhosas, tá bom? Ela vai se formando assim, aqui ela tá num formato de sabonete, como nós costumamos chamar, tá? Mas existe ela bruta, existe ela semilapidada, existe ela como pingente, existe, né, ela, é, sabonete, assim, como eu costumo dizer, inclusive as que eu tenho no site da loja pra vender, tá bom? Então, quem tiver interesse em obter uma labradorita, vai obter assim, na loja, tá bom? Formado sabonete, como eu costumo dizer, maravilhosa. Então, eu vou falar um pouquinho dos benefícios. O alumínio realmente te dá essa expansão, te ajuda na memorização, na intuição, né, na inteligência, e ela, por ter essas cores, ela consegue chegar na raiz de várias cores, né, ela consegue trabalhar com todas essas cores, tá bom? Bom, pessoal, aí, a labradorita, ela é uma pedra com essa conexão espiritual, ela tem o poder, realmente, de fechar você de toda a negatividade, então, ela tem o poder de te proteger, de te blindar da negatividade. Então, é uma pedra que te esconde? Sim, é uma pedra que te esconde. Gil, ela é uma pedra que faz um fechamento aí contra a inveja, contra o mal-olhado, contra energias contrárias, sim, ela tem esse poder, tá? Mas ela é uma pedra que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Não dá pra você usar ela em todos os lugares, e você tem que ter um discernimento pra usar ela, pessoal. Então, vamos lá, Gil, ela é um poder, assim, tão milagroso de esconder, então, eu posso deixá-la no meu carro, por exemplo, pra, né, me esconder de assaltante? Eu não quero ser assaltado, legal, né? Seria interessante se, né, ela é uma pedra que vai te esconder, então, preste atenção, tá? Ela vai te esconder do assaltante, mas ela também vai te esconder, né, do motorista ao lado. Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você vai ter que redobrar a atenção pra não ter fechada, né, pra não ter colisão, tá bom? Então, presta atenção, o universo, ele não tem senso de humor, ele não sabe o que é bom ou o que é ruim, ele vai trazer aquilo que você mais vibra. Como eu falo, o universo não te dá nada, ele te devolve, tá bom? Então, você quer se esconder do ladrão, você vai se esconder do ladrão, mas vai se esconder das outras pessoas também, porque vai fechar esse campo, vai te deixar recluso, protegido. Então, toma cuidado, tá bom? Outra coisa, Gil, eu posso levar a labradorita pro meu trabalho? Então, pessoal, presta atenção no que eu tô falando. Essa pedra, ela tem um poder magnífico de proteger, porém, ela vai te esconder, correto? Se você tá num trabalho onde você quer ser reconhecido pelo líder, pelo chefe, quer uma promoção, quer subir de cargo, quer mostrar todo o seu trabalho, essa pedra, você tendo ela na bolsa, no bolso, né, dentro lá da sua gaveta, junto, em contato com você, o que vai fazer? Vai te esconder. Então, o seu chefe, seu líder, o gestor, não vai conseguir enxergar, tá bom? Gil, vou fazer uma entrevista de emprego. Posso levar ela? Não aconselho. Por quê? Você tá procurando ser visto, você tá procurando uma recolocação. Você vai lá com a labradorita, no bolsinho, bonitinho, chega lá, faz uma entrevista, conversa com o entrevistador, fala das suas aptidões, do que você sabe fazer, porém, você é rapidamente esquecido. Então, você não vai ser chamado. E muitas das vezes, qual é a interferência? A labradorita. Por quê? Porque ela vai te fechar. Então, é uma pedra que vocês têm que ter discernimento pra usar, tá bom? Ela não é pra ser usada todos os dias, em qualquer lugar, a todo momento. Você precisa, de fato, saber aonde ela vai poder te ajudar, tá bom? Onde ela vai poder te esconder. Você vai numa reunião de família. O meu piercing tá aqui caindo. Você vai numa reunião de família, aquela família maçante, onde todo mundo fala de todo mundo, tem uma negatividade. Gil, posso levar? Ótimo, pode levar. Essa pedra, ela vai te proteger, fazendo com que você não pegue, não associe, tá bom? Por quê? Porque ela bloqueia essas energias, tá? Gil, dentro da minha casa, eu deixo aonde? Algumas pessoas gostam muito de deixar a labradorita dentro do banheiro. O banheiro, nós sabemos que é o lugar mais negativo da casa, é onde a gente deixa ali o lixo que o corpo não absorveu. Então, pessoal, e vocês deixando a labradorita no banheiro, ela tem esse poder de neutralizar toda essa carga negativa, energeticamente, que nós sabemos que o banheiro traz, tá bom? Outra coisa, também é legal você deixar a labradorita, às vezes, perto do telefone. Às vezes, você vai falar com alguém, e essa pessoa, ela só vai reclamar, ou ela vai contar um problema, ou você sabe que é uma pessoa realmente aí, né, que tem uma energia mais baixa, mas que você, infelizmente, tem que manter contato. Então, é a lô e a pedra segurando, tá bom? Você segura. Por quê? Porque a labradorita, ela vai te dar realmente a clareza e o momento exato de você realmente, né, se despedir e desligar. E também acaba não fazendo com que você pegue, tá fechando o seu campo energético pra que você não pegue essa energia da outra pessoa, tá? Então, o importante é vocês saberem que a labradorita, ela é uma pedra excelente, com um poder, só que você realmente, com um poder, vem responsabilidades. Então, você precisa saber realmente aonde usar, quando usar. Eu aconselho muito você começar realmente aí uma meditação, uma conexão com a espiritualidade, com essa pedra, tá? Com a labradorita, porque ela te dá essa clareza. A minha, ela fica no altar. Eu gosto muito de deixá-la no altar. Então, pessoal, eu gosto de deixar a labradorita, a minha, no meu altar. Por quê? No meu altar é o canto aonde eu trabalho com a sintonização de muito anjo de guarda, faço as minhas orações, as minhas conexões e eu não quero nenhuma interferência e eu não quero nenhuma energia contrária. Então, a labradorita ficando no meu altar, ela vai esconder o meu altar, ela vai realmente proteger todo mundo que está ali, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, né? Eu vou deixar pra vocês mais uma vez informando aí, né? Na descrição do vídeo sobre a labradorita. Aqui ela está em formato de sabonete, tá bom? Ó, ela tem várias colorações e eu tenho sim na loja. Quem quiser adquirir no universo de Maria Gil com a minha energia, com todo o carinho, né? Eu mando pra vocês, né? Como todos os outros produtos. É uma pedra maravilhosa, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês. Gil, como que eu limpo, né, a labradorita? Normal, como eu ensinei as outras, tá bom? Ela, comprando aqui comigo, ela já vai energizada, já vai limpinha, só pra você usar. Mas, de tempos em tempos, se você quiser realmente energizar, se você quiser lavar, é água e sal, tá bom? Eu coloco realmente aí na água e sal, como eu já ensinei as outras pedras. Você deixa pra receber toda a energia do luar e também toda a energia dos primeiros raios de sol. Depois é só você tirar da água, não precisa passar em água corrente, deixar secar naturalmente, tá bom? Essa é a dica aí pros cristais, pras pedras, pra todo o cuidado que a gente tem com a natureza, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Um beijo de luz, muita gratidão e namastê. Tchau, 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 tchau.